Olá meus dináticos, tudo bem com vocês? Gente, verdades tem que ser dita aqui nesse youtuber E não vai ser eu que vai ficar calada, certo? Porque eu tinha que vir fazer esse vídeo Tinha que vir fazer esse vídeo pra vocês Mas eu sei que muitas pessoas vão me xingar, né? Fazer o que, né? Xingar mais nesse canal que mais a gente tem A gente já tá mais que acostumado, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre Enê E especificamente Enê Pelúcia da Embeleze, o ensachê Vocês sabem que eu fiz um vídeo pra vocês Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo pra vocês O vídeo que eu fiz, né? Elogiando, botando o Enê lá em cima, né? Vocês sabem que nesse canal aqui Por mais que eu tenha os meus perrengues com o Enê Eu nunca cheguei pra dizer a vocês que ele ia escurambar o bichinho Eu sempre falei a vocês tudo o que acontecia no meu cabelo Quando eu parei de usar, porque eu voltei E sempre disse que o Enê foi a melhor química pros meus fios E ainda continua sendo Mas, jamais eu ia esconder de vocês Que eu tô tendo queda excessiva por causa de Enê, tá? Tô vendo muitas meninas nos grupos reclamando Eu fico nos grupos caladinhas, mas eu vejo tudo o que acontece nos grupos Então eu tô vendo muitas meninas nos grupos reclamando Sobre o Enê da Embeleze Sobre a nova formulação dos Enê da Embeleze E muitas pessoas chegam até a mim pra falar também Sobre essa nova formulação, tá? E eu tô sentindo na pele isso Dois meses sem usar a Enê E ainda tenho queda excessiva por causa do produto Sempre usei Nunca tive problema com queda Nem com quebra A não ser quando eu parei de usar Que começaram a quebrar aquelas pontinhas Mas não tinha queda E sim quebra Era diferente Eu via que meu cabelo se partia Aonde estava natural E aonde ainda tinha Enê Então se partia no meio certo Então eu já sabia já que era falta da química nos cabelos E por isso o meu cabelo estava quebrando Mas dessa vez Foi justamente diferente Essa nova formula do Enê Pelúcia Que é uma formula Tanto do Enê Pelúcia Como do O Rinat Preto Azulado Que é um dos meus queridinhos Os que eu mais gosto de usar Acabaram dando queda excessiva Nos meus fios Nessa brincadeira Foi isso que aconteceu E muitas meninas Vieram aqui nos comentários Perguntar Por que eu parei de usar o Enê? E eu falei com elas O que eu estava acontecendo E elas me disseram Que com elas Foram a mesma coisa Depois que elas passaram A usar O Enê Pelúcia O novo Em sachê Teve essa queda Gente Eu estava usando só O Renê Renat De todo lado E não estava tendo quebra No cabelo Não estava tendo queda A partir do momento Que eu passei a usar Só o Enê Pelúcia Em sachê O forte E o cabelo começou a cair Comecei a ter queda E agora Quebra Mas a quebra A gente sabe Que é por falta Do produto Nos fios Tá? Dois meses de tratamento E o cabelo Está caindo Então verdades Tem que ser ditas Tá? Conheço muitas meninas Enesadas Que usam o Enê Mas não querem falar Qual foi o Enê Que prejudicou Os seus fios Com medo De ter alguma Retaliação No youtuber Então De antemão Eu estou aqui Falando com vocês Que Eu estava usando Só o Enê Pelúcia Em sachê Eu não tenho nem mais Ele aqui Para mostrar qual é Mas vocês sabem Vou botar a foto dele aqui É este aqui Rosinha O forte Eu estava usando Só ele Susprendi o Renar E fiquei usando Só ele E a partir do momento Que eu fiquei usando Só ele Foi que Os meus problemas Começaram Tá? Ele não estava Materializando Tanto assim Os fios E Não estava Pintando mais Eu tenho um sério Problema com o Enê Pelúcia Não é de hoje Desde quando eu comecei A usar o Enê Né? Até esse canal Que eu sempre tive Um problema com o Enê Pelúcia Se tiver Muito Se tiver Vídeos Falando Sobre Enê Pelúcia Aqui no canal No máximo É três Porque Primeira vez Que eu usei Eu tive alergia A segunda vez Meu cabelo quebrou Obrigada Meu cabelo quebrou É Negou o celular Esqueceu Que eu estou gravando Pois é Perdi totalmente O raciocínio Que vai contar Essas coisas Voltando Ao meu raciocínio Que eu perdi Totalmente Né? Eu tive energia Na primeira vez Que eu usei Da segunda vez O cabelo Ressecou Patas Da terceira Tirando a coceira Insuportável Que eu tive No couro cabeludo Eu resolvi Não usar mais Enê Pelúcia Porque só estava Prejudicando Os meus fios Então Me saiu o que? O novo Usei Gostei Fiz a resenha Para vocês Tanto do Enê Forte Quanto Do médio Tá? E depois da resenha Eu continuei usando Somente O Enê Pelúcia Porque Eu tinha comprado Uma caixa Tá? E tinha que acabar Essa caixa Então Ficou Eu e minha mãe Usando Este Enê O Enê Forte E o médio Gente É aquela coisa Que eu falo assim Isso acontece De cabelo Para cabelo Não estou dizendo Que todo mundo Que usa Enê Pelúcia Ou que usa Um outro Enê Vai acontecer A mesma coisa Às vezes Você está se dando Super bem Com o novo Enê Tá? E Outra pessoa Não Minha mãe Está usando Só o Enê Pelúcia E não está tendo Nada nos fios Já eu Estou tendo Problema Com Os meus fios E está tendo Quebra e quebra Eu posso Você pode chegar Nos meus vídeos Em alguns vídeos Meu Recentemente Tem duas Três pessoas Falando em relação A isso Lili Eu parei de usar O Enê Porque eu estava Usando determinado O Enê E aconteceu Quebra e queda Por isso Que eu vou falar A vocês No começo do vídeo A verdade Tem que ser Dita Ao mesmo tempo Que você Usa um produto Que você Elogia Ao mesmo tempo Você tem que vir Aqui na frente E botar A sua cara A tapa E dizer O que foi Que aconteceu Porque você Parou de usar O Enê Não só dizer Ah Eu quero mudar Não é bem isso Tá? Porque por mim Eu não pararia De usar Tão cedo Isso pode acontecer Com qualquer marca Não é só Com essa Não é só Com essa marca Com qualquer marca Porque Já o René Tradicional O meu problema Com ele O Rená É que ele Não pinta Mas ele Alisa Tá? Então por isso Que eu passei a usar O Rená Preto Azulado Tá? Gente Tem várias marcas No mercado Então qualquer marca Pode estar Problema no seu fio Às vezes Aquela marca X Não é o ideal Para o seu cabelo Mas a outra marca É Por isso que eu falo A vocês Direto Vai começar A usar Enê Não Misturem Marcas Porque você Não vai saber Qual é Que tá Dando O alisamento Qual é Que tá dando O verdadeiro resultado Usa Uma marca Determinada Não é que você Não pode Experimentar Outros Enês Podem Sim Mas É Usa só Aquele Que tá dando Certo Para o seu cabelo Não Fica mudando Muito De marca Ali Mas Enê É um só Realmente Enê É um só Mas Alguns fabricantes Mudam Alguma coisa Na fórmula Ou cheiro Ou um componente Ou um pigmento Né Então Não é só Tudo a mesma coisa Pode ter Tudo A mesma composição Mas sempre muda Alguma coisa Nessa composição Então O ruim De ficar mudando Totalmente De marca Pode acontecer Quebra E queda Excessiva Vocês sabem Que eu cuido Do meu cabelo Diariamente Duas Três vezes Na semana Eu tô hidratando E lavando Os meus fios Cuidando Tenho o maior Cuidado excessivo Com isso Tá E depois Que eu parei De usar Fonte de calor Melhorou bastante A minha queda E a minha quebra Eu já percebi Que toda mão Que eu uso Fonte de calor O meu cabelo Cai Quando eu uso Secador E chapinha O cabelo Cai Então eu tô Evitando O máximo De usar Isso serve Pra quem tá Em tratamento De fios Tá Evita Secador E chapinha Porque quanto mais O cabelo Tá fragilizado Que você mete Ar quente Em cima Vai fazendo Já Ele ainda Mais Então evite Eu só uso Mesmo Cerca dois Chapinha Quando eu tenho Que fazer Uma reconstrução Que é Necessário Eu usar Fonte de calor Fora isso Meu amor Cabelo secou Toca nele Vai ficar Alinhado Vai ficar Com a raiz Enchada E eu não tô Nem aí Eu quero que meu cabelo Volte ao normal E pare de cair Porque é frustrante Você lavar o cabelo E ir ao banheiro Cheio de cabelo Isso é uma coisa Muito frustrante Nesse nível E outra coisa Né E outra coisa Técnicas malucas Eu já falei Em relação Em técnicas aqui Tá Pare de fazer Tudo que essas minas Fazem no cabelo O seu cabelo Às vezes Não é igual o dela Tá Às vezes Fazem as técnicas Dá certo No cabelo dela Mas você sabe Se não aconteceu Nada de errado Nesse processo aí Que ela fez Essa técnica Gente Os vídeos São editados Tá Então eu posso Muito bem Fazer uma caca No meu cabelo Tá E no outro dia Resolver essa caca Que eu fiz E trazer pra você Dizer o que foi Que deu tudo certo Entenderam? Então pare de fazer Técnicas Técnicas malucas Pra tentar Que o cabelo Alise mais rápido O Né Vai alisar O seu cabelo Vai demorar Mas ele Vai alisar Seus fios Eu falo Isso aqui Direto Né Alisa Gradativamente Se seu cabelo For aquele cabelo Resistente Ele vai demorar Mas pra alisar Ele vai alisar Primeiro o comprimento Pra depois a raiz Demora Tem gente que usa Há anos E o cabelo Aqui atrás Mas continua enrolado Né Então é um produto Que alisa Gradativamente Não é da noite Pro dia Que você vai acordar Lisa E outra coisa Que eu queria dizer A vocês Tá um tal Agora De pode Que não pode Em relação A hidratação E a shampoo Que Quando vem as perguntas Eu paro Penso Pra não responder Gente Hidratação É Hidratação Não é Química Entendam Isso Quando a gente Faz um vídeo A gente fala Se é química Ou se não É química Hidratações Nutrições Reconstruções São compatíveis Com o Enê Ou com qualquer Outro alisamento São Produtos Que não Contém Químicas Tá Mas oferece Um alisamento Temporário Através Das suas composições Ele dá Aquele Falso Alisamento O cabelo Vai ficar Alinhado Mas não é química É uma coisa Que molhou Saiu Aprendam Isso Porque Fica um pouco Chato Em todo O comentário A gente tá Respondendo Não é compatível Com o Enê Sendo que o produto É uma hidratação Outra coisa Alguém chegar Pra mim Ah porque Florital Disse que Seda Não é compatível Com o Enê Sempre usou Seda E seda Sempre foi Compatível Com o Enê Shampoo Tá Shampoo Então tá Essa coisa Agora De que é Compatível Que não é Tem muitas Minas Parando de usar Produtos Que já usavam Há anos Porque Algumas pessoas Chegaram E disseram Que não é Mais compatível Com o Enê Aí eu sou Realmente Da discórdia Tá Porque Tal negócio Dizem que Eu não uso Mais seda Porque não é Compatível Porque fulano De tal Dizem que Não é Mais compatível Com o Enê Você sempre usou Por que Você vai parar De usar o produto Porque fulano Dizem que Não é compatível Não é compatível Por que Alguma coisa Aconteceu Nos fios Dela Eu não uso Determinados Shampoos Porque Esses shampoos Não deram certo No meu cabelo Como Trecenê Não uso Nenhum A não ser agora Esse de reconstrução Que Eu tô gostando O cabelo tá aceitando Mas eu nunca usei Trecenê Porque os dois primeiros Que eu usei Não deram certo Seda Ceramidas Eu não uso Não é porque Não é compatível Com o Enê Porque seda É compatível Com o Enê Porque Ele resseca Meus fios Então Eu deixo de lado Tudo que Não dá certo No meu cabelo Eu deixo de lado De usar Não é porque Ele não é compatível Tá É porque Não deu certo Então Gente Quando for Resenha de hidratação É hidratação Quando for Resenha de química Eu vou dizer a vocês É uma química Tá Mas geralmente As minhas resenhas aqui É hidratação Até hidratação Caseiras Que eu tô trazendo Pra vocês Vocês estão me perguntando Se é compatível Com o Enê Se é química Se é alisa Ou Fazem A hidratação Não dá certo Nos seus fios Não alisa o cabelo E vocês vêm me xingar Aqui Achando que eu Mascarei o vidro Sendo que É uma hidratação Não é química Né Entenderam Aonde eu quero chegar Nesse ponto de vista Então Eu espero que vocês Tenham atendido Espero que esse Esse vídeo vai ficar Com os comentários Em aprovação Porque eu já sei Que vem bomba por aí Certo E outra coisa É pra finalizar Pra não ficar muito grande Eu parei de usar o Enê Eu dei um tempo Na química Pra que o cabelo Volte ao normal Pra que eu recupere o cabelo Pra que pare a minha queda Mas assim que meu cabelo Voltar ao normal Eu vou voltar com o Enê Tá Eu não parei Definitivo Eu não sei Vai que eu queira ficar loira Só que não Só que não Né Mas eu vou voltar Com o meu pretinho sim Tá Em breve eu tô com o pretinho No cabelo de novo Porque Essa raiz vermelha aqui Já está me incomodando Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Certo Se vocês estão tendo problema Com um determinado Enê Deixa aqui pra ver nos comentários Eu quero saber A opinião de vocês O que é que vocês estão fazendo Pra hidratar o cabelo Certo Mas Jamais Eu ia chegar aqui E omitir Qual foi o Enê Que eu usei Que acabou me dando Essa queda E essa quebra Excessiva Entendeu? Qual é a jogada do negócio Não tenho nada a temer Nem medo Não sou patrocinada Por empresa nenhuma Então se eu quiser falar aqui Eu vou falar Certo? Então é isso aí Se inscreve no canal Ative o sininho Dê o like aí E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau 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 Tchau